Tem uma campanha de prevenção rolando aqui em Blumenau contra a tuberculose e a ranceníase, duas doenças graves, mas que possuem cura e tratamento. Estevam Limana, chegando com mais informações. Limana, contigo. Olha, Rodrigo, eu falo aqui do CEDAP, que fica aqui em Blumenau, é o centro especializado em diagnóstico, assistência e prevenção, porque nesta quinta-feira é dia mundial de combate à tuberculose e aqui em Blumenau tem um acréscimo, também é o dia municipal de combate à ranceníase. Duas doenças que são bastante graves, mas podem ser evitadas e também tem cura. E aqui no CEDAP, o local onde as pessoas podem fazer este tratamento. Converso agora então com a enfermeira Juliana Lira, ela é responsável aqui por vários diagnósticos desses, dessas duas doenças, que acabam assolando a população em Blumenau, né Juliana? Queria que você explicasse para a gente, para quem nos assiste no Balanço Geral, esse dia, essa campanha de prevenção que vocês estão fazendo, o que vai ser realizado aqui? Bom dia a todos. A gente está fazendo uma campanha em todos os ambulatórios gerais, na maioria que foi solicitada a nossa presença, para estar passando para os nossos funcionários, servidores públicos. Como que a gente faz esse diagnóstico, né? Quanto mais rápido a gente conseguir diagnosticar a doença, mais rápido esse paciente também vai deixar de estar transmitindo, né? Seja a tuberculose como a ranceníase. Essas são duas doenças bastante antigas, né? A gente conhece já. O que essa campanha vai fazer? Vocês vão intensificar os exames, os testes? Como que vai funcionar? Então assim, todas as unidades de saúde no município de Blumenau, eles estão aptos a estar fazendo a coleta do escarro, né? Para diagnóstico da tuberculose. Então, se eu estou com uma tosse persistente há mais de três semanas, com emagrecimento, sudorese noturna, eu vou numa unidade de saúde próxima à minha casa e peço para coletar o exame de escarro. E em 24 horas, 48 no máximo, em três dias, a gente já tem esse resultado. Todos os exames que são feitos aqui em Blumenau, o nosso programa que é responsável aqui dentro do CEDAP, a gente fica sabendo se esse exame está positivo ou negativo e aí nós vamos atrás desse paciente para iniciar imediatamente o tratamento. Tem algum horário dessa campanha, dessa quinta-feira? Na verdade, nós vamos estar desenvolvendo ações durante todo o dia, aqui no dia 24, até atendendo também a imprensa. E a gente já vem, desde o dia 11 de março, indo em algumas unidades de saúde, né? A gente já foi no Ambulatório Geral do Baden, em Fúria da Itapava Central. Hoje a gente vai no AG da Velha. Nós vamos também no SAMAI, no Serviço de Autônomo de Água e Esgoto do município. Amanhã a gente vai fazer ações aqui mesmo no CEDAP e na sexta-feira a gente está indo também no AG do Garcia. Tá bom, beleza. Juliana, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Está aí a informação, essa campanha de prevenção a rancenias e também a tuberculose. Você tem algum desses sintomas que a Juliana acabou de falar? Pode procurar aqui o CEDAP, fica na Rua Paraíba, vai poder fazer os testes e ter todas as informações para o tratamento, lembrando que são duas doenças que têm cura. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo.